Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Nós sabemos o quanto é difícil escolher uma boa série ou um bom filme, mas o canal Sobretudo sempre indica os melhores pra vocês. Então vem com a gente. O nome desse filme que iremos indicar hoje se chama Perfeição Perdida. O novo filme asiático da Netflix diz suspense e promete te surpreender. Vem com a gente, então já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Perfeição Perdida foi lançado poucos dias já na Netflix e já é um sucesso. É uma trama taiwanese que traz a história de uma jornalista chamada Limei, que é âncora de TV. Aparentemente tem a vida perfeita. As coisas mudam quando ela descobre que seu pai pode ter levado um golpe de romance. Aí já começa o suspense muito grande, né gente? Como é que eles vão colocar esse golpe aí? Qual será o golpe? E será que ela perdeu muito dinheiro junto com o pai dela? A família dela também agora não tem mais o status? E como que a mulher fez isso? Como que esse romance fez isso? Isso que é legal. E quem gosta do gênero de suspense vai gostar muito desse filme. Então se você gosta do gênero de suspense, escreve aqui no comentário pra gente se gosta, tá bom? E lembrando gente, não esqueça de apertar o dedo no like, que assim vocês mostram para a plataforma que estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? E vamos lá, para piorar as coisas, o golpista é perigoso, pois é acusado de assassinato e pode ter sido responsável por matar o ex-namorado dela. Nossa senhora, a trama está desenvendando coisas piores ainda, né gente? Olha só isso, um suspense muito forte, além de também uma investigação policial referente a isso. Muito legal. Na tentativa de proteger a sua família, Limei decide se unir com um promotor local para investigar esse crime, viu? Já começa a investigação policial referente a isso tudo, né? Aí que é legal. E o suspense é muito grande. Será que o cara foi culpado de mais outros crimes? Será que realmente é ele? Como que vai se desvendar tudo isso? Vamos lá. Mas tudo sai do controle e sua vida começa a ter reviravoltas enquanto descobre a verdade. Então, se tem reviravoltas na verdade, quer dizer que tem uma coisa muito forte escondida aí, gente. Muito forte mesmo. Dirigido por Sung Jin Young, o cineasta também é formado em jornalismo e foi responsável por escrever o roteiro. Se inspirando em eventos reais que envolveram Kijima Kanae. Muito legal, gente. Olha, esse filme é baseado em coisas reais, né? Muito legal. Ele se inspirou nisso. Com certeza colocou uma ficção a mais em alguns detalhes, mas envolve detalhes de vida real. Muito legal. Mais interessante ainda. Uma fraudadora e assassina em série japonesa. Além desse filme, Sung também comandou On Happiness Road, uma produção que venceu o prêmio de melhor longa de animação no Festival de Cinema Golden Horse de 2017. Olha, o cara é renomado, hein, gente? E ainda por cima, o cara tá fazendo um novo filme baseado em coisas reais, né? Que foi uma fraudadora e assassina em série japonesa. Ele pegou essa história e criou uma coisa em cima muito legal. Nossa, já me interessaria ainda mais e com certeza iremos assistir aqui no canal, sobretudo. E você irá assistir também? Deixa no comentário aqui se vocês ficaram interessados e irão assistir lá na Netflix. Mas antes, não esqueça de se inscrever se não for inscrito e apertar o dedo no like, tá? E aquele comentário carinhoso pra gente. Com a história envolvente e perfeição perdida, se destaca por ter um elenco talentoso. Com ótimas atuações, mostrando que Sung acertou mais uma vez. No entanto, o filme possui um ritmo diferente e pode não agradar a todos, pois sua narrativa é lenta e complexa. Então, muitos filmes de suspense são lentos e complexos, né? Tem muitas cenas bem tranquilas, lentas. Daí, depois que vai surgindo as coisas. Pro suspense aumentar, né? Se aquelas pessoas que gostam de suspense que seja rápido, talvez esse filme não seja pra você. Mas se você gosta de suspense independente, ser rápido ou ser devagar. E o devagar vai dando mais atenção ao suspense. Você vai gostar desse filme, tá bom? E vamos conferir um pouco desse elenco. Já que você tava falando que o elenco é bom, né? Vamos conferir um pouco desse elenco, tá bom? Então, começamos com Will Shun, depois temos Meish Ilin, também temos Hing Jian, Val Han, Figaro Tezeng, Tian Shuli, Xia Koyang Chen, Shuai Hachu, Yang Hozuan Khan, Tezushien Kuo, Xia Hazuan Yu e Sarayu. Essas pessoas que irão incorporar e fazer esse filme conquistar você, gente. Fazer a realidade, né? Que o roteirista ali tentou passar pra vocês, apesar dos fatos reais mesmo, ele passa uma realidade no filme. Perfeição Perfeita é uma indicação muito boa pra vocês que gostam de suspense. E vamos para o resumão. Perfeição Perfeita foi lançado em 2023, tá, gente? É o filme do ano passado, mas que já está sendo lançado agora na Netflix pra vocês. E com certeza vocês que gostam de suspense irão gostar. E a classificação para assisti-lo é acima de 14 anos de idade, tá bom? Só pessoas acima de 14 anos de idade podem assistir. E ele tem 1 hora e 54 minutos. É um filme de suspense, drama e ação policial. Então, pra quem gosta de filme com vários gêneros, vai adorar esse filme. Mas o foco é no suspense, tá bom? E o resumão de Perfeição Perdida. Uma âncora de TV suspeita que a noiva do pai seja uma golpista assassina e entra em uma investigação perigosa. Então, realmente, imagine só se a madrasta dela for uma assassina perigosa e ela está investigando a madrasta, pode ir atrás dela, né? E ela correr muito perigo se casa a madrasta perceber isso, né? Se a namorada do pai perceber, a namorada vai querer dar fim dela se realmente for uma assassina golpista, né, gente? E é isso, gente. É essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem desse filme. E lembrando, se vocês não gostam desse filme e estão procurando outro tipo de gênero, como romance, comédia, terror, qualquer outro tipo de gênero, a gente vai deixar pra vocês aqui uma playlist chamada Vídeos do Momento. E lá vocês irão encontrar todos os tipos de gêneros indicados em séries e filmes aqui do canal Sobretudo. Então, só vocês virem na descrição aqui embaixo, clicarem no Vídeos do Momento e apertar Reproduzer Todos. E após Reproduzer Todos, vocês irão ver vários vídeos indicados pelo canal Sobretudo. E se gostarem de algum, alguma série, algum filme que a gente indicou, vá na plataforma assistir. Mas a gente pede pra vocês, antes de ir na plataforma assistir, deixem um comentário, deixem um like no filme que vocês gostarem, tá? Ou na série que vocês gostarem também, aqui no nosso canal. E lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Ou você que está assistindo em outra plataforma e não tem que se inscrever, já aperta o Seguir, aperta o coração, tá bom? E tem um botão muito importante que tem em todas as plataformas, que é o botão de compartilhar. Já aperta o botão de compartilhar e compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, aonde vocês puderem compartilhar para que esse vídeo chegue pra mais pessoas, tá bom? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, aqui é o canal Sobretudo, até o próximo vídeo.